Versão Exclusiva Elodia E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso O romper da multidão A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Não pare agora Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida A tua história Eu sei Jesus, o Filho de Davi Está passando aqui Até a orla do vestido dele Faz cura Pois a virtude A unção Toque a glória E estenda a mão Todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Robe a multidão E toque nele A virtude sairá O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar Oh, aleluia Eu não sei qual é o teu problema Tua dificuldade Eu sei que o meu Jesus Age na área que eu e você precisamos Que a fé toca nele agora O milagre vai acontecer Eu creio Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela chorava Ouviu falar O nome de Jesus Esse nome poderoso Que curava É A esperança Nela voltou Pois naquela hora ali Jesus Passava Mas existia Uma multidão Ela roubeu Tocou nele E foi Curada Toca nele agora Toca nele Toca nele Pois a virtude Há um som Toque agora Estenda a mão Estenda a mão Versão exclusiva Elogia O todo poderoso É pela fé querido Cristo já está passando aqui Rompe a multidão E toque nele Eu sei Virtude O todo poderoso Está aqui Cristo já está passando aqui Cristo já está passando aqui Aleluia E toque nele Ele vai Te curar Ele vai Ele vai Curar você Levanta a sua mão Vai O todo poderoso Está aqui Aleluia Isso Fecha os seus olhos Pela fé Pela fé O todo poderoso Deus Ele vai Ele vai Te curar Ele vai Receba a cura Neste lugar Ele está aqui Aleluia 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 Aplausos